Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma, toma Karen, toma Toma Karen, toma, toma Karen, toma Toma, 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 toma Toma, toma, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma, toma Karen, toma Na onda do beck na fode muito Na onda do beck na fode bem Na onda do beck na fode muito Na onda do beck na fode bem Na onda do beck na fode muito Na onda do beck na fode bem E aí DJ Guina Fala com o trem Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Toma a cara e toma Toma a cara e toma Na onda do beck na fode muito Na onda do beck na fode bem Na onda do beck na fode muito Na onda do beck na fode bem E aí DJ Guina Fala com o trem Fala com o trem Fala com o trem Fala com o trem Fala com o trem